Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly. E hoje iremos fazer uma receita que tá imperdível. Vai ser um sorvete com apenas dois ingredientes, um sorvete sem emulsificante, fácil e super rápido de fazer. Um sorvete no sabor de leite condensado que fica delicioso. Mas antes de começar a receita, já te peço pra vocês se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, comentar e compartilhar com seus amigos. Então se você quer aprender, não sai daí e vem comigo! E para começar a fazer o nosso sorvete com apenas dois ingredientes, o nosso sorvete super fácil, iremos precisar de uma caixa de leite condensado e duas caixas de creme de leite. Esse leite condensado e o creme de leite tem que estar bem gelado. Eu deixei por volta de duas horas lá no congelador. E aqui em uma tigela, vamos colocar o nosso creme de leite. Tá bem gelado aqui o nosso creme de leite, bem gelado mesmo. E vamos colocar também o nosso leite condensado. E agora a gente vai precisar de uma batedeira. A gente vai bater aqui o nosso leite condensado junto com o creme de leite por volta de cinco minutos na velocidade máxima da sua batedeira. Vamos começar a bater por cinco minutos. Já se passaram aqui os cinco minutinhos e o nosso sorvete já dobrou um pouco de volume. É um sorvete sem emulsificante, por isso que o leite condensado e o creme de leite, ele tem que estar bem gelado para poder formar aqui um pouco de volume quando você bater na batedeira. Então, a dica para esse sorvete dobrar um pouco de volume é os ingredientes estar bem gelado. E olha só que lindo que ficou. Ele dobra um pouco de volume e fica mais grossinho, mais consistente. Olha que delícia, gente! Um sorvete sem emulsificante com apenas dois ingredientes. Olha só que maravilha! Então, agora vamos passar para um recipiente. Tenho aqui um pote de sorvete que mede um litro e meio. Vou passar aqui todo o nosso sorvete para dentro do nosso pote. Vou estar retirando bem aqui da nossa tigela. E se você já estiver gostando do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse sorvete com apenas dois ingredientes. Compartilha muito aí no grupo do WhatsApp da família, no Facebook e comenta se você vai fazer na sua casa, que eu quero muito saber. Então, agora, dá aqui uma espalhadinha e só é levar lá no congelador por volta de 6 a 8 horas ou então, quem preferir, assim como eu, deixar de um dia para o outro. Agora, eu vou tampar e vou deixar de um dia para o outro. E o nosso delicioso sorvete de leite condensado já ficou pronto. Deixei de um dia para o outro lá no congelador e ele já ficou bem firminho. E olha só, gente, que delícia! Sem emulsificante, apenas dois ingredientes. Olha que sorvete maravilhoso para você fazer. Super, super econômico, gente. Muito econômico mesmo. E maravilhoso. Olha só que delícia! Então, agora, chegou a melhor parte, que é a parte de fazer aquelas bolas de sorvete incrível e mostrar para vocês como que ficou essa delícia. Vamos ver agora essa cremosidade. Olha só, gente! Olha que delícia! Olha essa massa desse sorvete. Olha que maravilha que fica! Muito, muito cremoso! Incrível! Fale a sua casa, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vou pegar mais um aqui, bem de pertinho, para mostrar para vocês. Gente, está muito cremoso esse sorvete. Muito cremoso! Estão vendo a facilidade aí de fazer as bolas, né? Olha só, gente! Passei aqui todo o meu sorvete para a nossa taça. E olha só que lindo que ficou! Então, aqui por cima, é opcional. Eu vou estar colocando uma cobertura de morango. Gente, olha só! Tem sorvete mais fácil que esse, gente? Não tem, né? Dois ingredientes, super lindo e delicioso. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, bem de pertinho, essa gostosura. É ou não é, pessoal, de dar água na boca? Comenta aqui no vídeo se você vai fazer na casa de vocês. Tenho certeza que vai ser sucesso garantido. Então, agora eu vou tirar aquele pedaço maravilhoso. Vou mostrar para vocês aqui, bem de pertinho, essa cremosidade. Agora, vamos provar. Nossa! Gente, delicioso! Incrível esse sorvete com dois ingredientes. Faz na sua casa que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E eu vou ficando por aqui com essa delícia de receita. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilha e deixa para mim o seu like. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!